Um espaço dedicado a sua reabilitação física, pessoal e espiritual. Quem passa pelo Cevisa consegue perder peso e passa também por uma verdadeira transformação pessoal. Eu fui até lá e trago uma história de superação para você. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem hoje mais de 400 instituições de saúde espalhadas em todo o mundo. Aqui no Brasil são três centros de vida saudável, dois no estado de São Paulo e um em Campo Grande. No total, 120 pacientes por semana são atendidos por um dos programas do SPA. Saúde emocional, estilo de vida, reabilitação, desintoxicação ou relaxamento. Nós temos aqui no Cevisa basicamente cinco programas de tratamentos. O primeiro deles é o programa de saúde emocional, voltado mais para pessoas com problemas nessa área, como estresse, ansiedade ou a depressão. Um outro programa é o programa de estilo de vida, mais voltado a pessoas com obesidade, sobrepeso, pressão alta, diabetes ou colesterol. Temos um programa de reabilitação também, voltado mais para pessoas com dores crônicas, como dores lombares, hernia de disco, bursitis, tendinitis, fibromialgia. Um programa de desintoxicação. Nesse programa, a pessoa faz uma desintoxicação do organismo, de exposições que ela tem durante o dia a dia e também é indicado para pessoas que querem parar de fumar ou parar de usar bebidas alcoólicas. E temos também um programa de relaxamento, um programa mais voltado para pessoas que estão saudáveis e querem se manter assim. Antes de começar o tratamento, o paciente passa por uma triagem com vários profissionais. Eles buscam atender a necessidade do paciente e, em seguida, eles são encaminhados para um tratamento específico. Uma das parceiras do Cevisa é a cantora Mara Maravilha, que frequentemente vem até o spa para fazer vários tipos de tratamento. Mara, como é que o Cevisa vem ajudando você a fazer esses tratamentos, a melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde? Veja bem, Roberta, e a todos que estão nos vendo. Eu posso te assegurar que existe um antes e um depois na minha vida, depois que eu conheci este lugar. E você pode estar certa que aqui e as pessoas que cuidam dessa visão, desse empreendimento, são pessoas muito iluminadas. Além do tratamento humanizado, a proposta do Cevisa é ajudar as pessoas a viver de forma saudável. Cada ser humano é acompanhado por completo, inclusive espiritualmente. É impressionante como eles saem felizes e isso, esse motivador para nós, é o que nos deixa alegres. A gente trabalha em prol disso para que a pessoa saia daqui diferente. A rotina começa às 6 horas da manhã. Os pacientes fazem uma caminhada e tomam café. Tudo equilibrado, 100% vegetariano. E elas vêm para cá já com a equipe, já está sabendo que tipo de pessoa que eles vão receber. Então, o atendimento já começa antes deles chegarem aqui, para que o atendimento seja personalizado. Um espaço diferenciado, voltado para o bem-estar do ser humano, para resgatar, motivar e transformar pessoas para a sociedade. Elas encontram aqui nessa instituição coisas que elas não encontram em lugar nenhum, que elas não sabiam que existia esse tipo de serviço, de produto para oferecer. Isso não é a gente que fala, a gente ouve isso delas. A gente grava alguns depoimentos, assim, semanalmente. Vocês andando por aqui, vocês vão sentir isso daí, no olhar e na resposta de cada paciente que vocês encontrarem nos corredores.